Vamos adorar a Deus, vamos agradecê-Lo por aquilo que Ele tem feito. Eu te convido mesmo a lançar o seu coração nessa confiança, nessa paz que só Deus pode trazer ao nosso coração. A Bíblia mesmo diz que Ele cuida de nós, que Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe daquilo que nós mais necessitamos. E Ele é poderoso para cuidar de nós, para cuidar do nosso coração, confiar nele, guardar a nossa vida, ter a segurança que Ele cuida, e que Ele é poderoso. E você e eu, temos apenas hoje, temos agora, temos essa vida, temos esse dia para viver. Podemos viver muito? Podemos, mas não sabemos. Então faça da sua vida, faça do hoje, motivo de adoração, de louvor a Ele. Ele é digno. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Eu te louvarei para sempre, eu te louvarei para sempre, tudo o que sou é Teu. Basta uma palavra para o milagre acontecer, eu te louvarei para sempre, tudo o que sou é Teu. Stando uma palavra para o bem ir potencial, eu te louvarei para sempre, eu te louvarei para sempre, eu te louvarei para sempre, Eu quero ir com você por onde for Eu só tenho essa vida para viver Eu quero viver com você Eu quero viver com você Seguro estou em tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre, meu Deus Seguro estou em tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Quando o mundo fica escuro Eu posso te ver E quando tudo fica mudo Eu ouço você Eu só tenho essa vida para viver Eu quero viver com você Eu quero viver com você Segura estou em tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre, meu Deus Seguro estou em tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Eu te louvarei Tudo que sou é teu, teu Mas dá uma palavra Para o milagre acontecer Eu te louvarei pra sempre Tudo que sou é teu Eu te louvarei pra sempre Mas dá uma palavra Para o milagre acontecer Para o milagre acontecer Que você creia comigo Que você creia comigo No impossível Que você creia no poder Sobrenatural de Deus Que você confie no teu coração Que você confie no teu coração Sobretudo Você Eu creio no milagre de Deus Eu creio no milagre de Deus Eu te louvarei pra sempre Eu te louvarei pra sempre